O que é excelência pra você? Excelência pra mim é você olhar do todo, mas olhar o detalhe. E além de mostrar o que o outro não mostrou, é trazer uma experiência única. É gerar o sentimento de surpresa, no nosso caso, nos clientes. Trazer um produto ou um serviço que o cliente nem imaginava que era possível existir no mercado financeiro. Superar a expectativa. Com poucos movimentos, conseguir transmitir maestria. Se você tivesse que definir excelência em uma só palavra, qual seria? Acho que se eu tiver que definir excelência em uma só palavra, chama emoção. Pra mim, significa determinação. É gerar o efeito UAU. Quais são as suas dicas ou o que você fez pra chegar na excelência? Seguindo um pouco a minha palavra-chave, determinação, foi ter uma busca incansável em superar as expectativas e melhorar a cada dia pra entregar o melhor produto para o nosso cliente. Acho que a excelência é um trabalho de construção diário. Ser tão exigente com quem tá ao seu entorno quanto você tem que ser com você mesmo. A busca da superação é acreditar que o que você faz é muito bom, mas você é capaz ainda de fazer melhor. Isso é uma coisa que eu faço muito. Eu sempre quero fazer mais e ir além. Um tchau!